Olá crianças, tudo bem? Hoje nós vamos treinar a letra H. H de hiena. Temos aqui a letra H maiúscula cursiva e a letra H minúscula cursiva. Temos aqui a linha preta de cima e a linha preta de baixo. Vamos lá treinar? A letra H maiúscula cursiva inicia bem aqui, quase encostando na linha preta de cima. Fazer uma perninha bem pequena que sobe, encosta na linha preta e desce bem reto, ó, encostando na linha preta de baixo. Prepara para fazer um lacinho, subiu inclinada, encostou na linha preta de cima, dá uma voltinha e desce reto novamente, ó, até a linha de baixo fazendo uma perninha. Vamos lá? Subiu, encostou na linha preta de cima, desce reto, faz a voltinha com o lacinho, sobe inclinada, encostou na linha preta de cima, preparou o lacinho, desce reto e a perninha. Mais uma vez, encostou na linha preta de cima, desce reto, faz o lacinho com a voltinha, sobe inclinada, encosta na linha preta de cima, preparou o lacinho, desceu, perninha. Mais uma vez, perninha, encostou na linha preta de cima, desce reto, desce reto, preparou o lacinho, ó, subiu inclinada, encostou na linha preta de cima, desceu reto, perninha. Agora, nós vamos treinar a letra H minúscula, você já viu que ela ocupa, olha, tanto o espaço da linha preta de cima, como o espaço da linha preta de baixo, mas ela se inicia na linha preta de baixo, tá bom? Ela sobe com uma perninha, vai lá em cima, encosta na linha preta de cima, dá uma voltinha e desce reto. E olha, e aqui ela faz uma montanha, olha só, subiu, desceu, perninha. Vamos lá? Perninha subiu, encostou na linha preta de cima, desce reto e faz uma montaninha. Ó, mais uma vez, perninha, subiu, encostou na linha preta de cima, desce reto e faz uma montaninha. Mais uma vez. Pronto!